Tô começando a montar o carro, olha lá, coloquei aqui esse anelzinho na camisa Anelzinho nas camisas, tô passando um pouquinho de junto, já vi vários vídeos que eu tô passando um pouquinho de junto lá nas camisas Olha lá, já estão colocadas, vou colocar essa última aqui, colocar os parafusos de travamento quando sai mais a camisa E ver como é que ficou, tomar que dê certo, que encaixa bonitinho pra não ter problema Ter que tirar tudinho de novo pra comprar outro joguinho de anel Se der esse problema, eu me lasco, já me volto Aí pronto, agora vou pegar os parafusos, aqui já tem os parafusinhos, vou colocar uma railinha aqui pra travar ali Esse aqui também dá pra travar também uma camisa, vou travar com essas porquinhas aqui mesmo Porquinha de homocinética Dá pra travar ela já, pra ela não subir mais Depois vou montar os pistões, os pistões eu levei pra retífica lá, o pistão e a biela, que é pra trocar as bielas, né? Tem que trocar as bielas E aqui lá só na pressa Tá assim, ó Os pés estão montando o carro aqui, as camisas já foram encaixadas Os pistões chegavam, vou colocar os anéis Aí eu faço outro vídeo pra vocês E vou montar o vídeo parcialmente aqui, beleza? Ficou legal, ó Tem bonitinha as camisas novas Tá bonitinha Tchau